Você pegou? Então vem! Ó, nessa atividade a gente vai aproveitar que a gente ganhou esse quebra-cabeça aqui lá do Shopping Nova Iguaçu e eu e o Tatá vai montar, né, Targo? Ó, você viu, né? Ó o desenho, hein? Tem que fazer igual, ó. Desenho! Desenho! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.